Muito bom dia, que prazer, que alegria, você e eu estarmos conectados para junto meditarmos na palavra do Senhor. Louvamos ao nosso Deus pela sua bondade, pela sua misericórdia. Deus seja louvado pelo que o Senhor fez por nós durante a noite, Ele nos proteger, os seus anjos nos guardaram. E muito mais neste tempo que estamos vivendo. Eu falo, por exemplo, de Lisboa, que está afetada com as chuvas, as cheias, as pessoas correndo perigo. Nós aqui na Inglaterra, que estamos com a neve caindo e tudo mais. E como outras pessoas que estão por outros lados do mundo, com guerras, conflitos. E Deus sempre amparar os seus filhos, cuidando, protegendo, livrando. Há casos que Ele permite que as pessoas sejam... descansem. E há outros que, às vezes, não há o que fazer. Não é que Deus não possa resolver os nossos problemas, mas Ele é todo soberano e todo hominigente e sabe cada situação da vida de cada um. Por isso, continuamos a confiar nele e olhar com confiança no seu amor para com todos, sob a face da terra. Amigos, nós vamos meditar na palavra do Senhor e vamos orar para abrirmos esta bendita palavra. Amado Deus, nosso Pai, nosso Senhor e Salvador, nosso Deus, queremos te agradecer e te louvar. Obrigado pela tua misericórdia para conosco e obrigado pela tua palavra que nos dás como alimento diário para susternos, para fortalecernos. E queremos pedir que o teu Espírito possa nos encher de esperança e nos habilitar a compreender a tua vontade. Cerca-nos com a presença dos teus anjos, protege-nos do mal e do perigo. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Ontem, nós estudamos sobre desenvolver um caráter, desenvolver um relacionamento com Jesus. E esse tema foi muito importante porque a palavra de Deus nos mostra os passos, como diz lá em 1 Pedro 1, verso 4 a 7, os passos que devemos dar para que o nosso relacionamento com Jesus seja bem aprimorado. Hoje nós vamos começar a estudar um pouco sobre a questão de caráter e perfeição. Porque nos próximos dias vamos estudá-lo bem minucioso. Hoje vamos fazer a introdução. Caráter e perfeição. Nós temos grande problema dentro da igreja e no mundo cristão sobre a questão da perfeição. E vamos ver como é que a Bíblia Sagrada nos descreve. Do que já estudamos e meditamos até aqui, podemos dizer que tanto a Escritura Sagrada como Ellen White afirmam que o povo de Deus, que viverá no tempo do fim, deve alcançar um nível muito elevado de desenvolvimento de caráter. Bem, será que já chegamos nesse nível? Deus sabe. Já Deus disser a Abraão, quando chamou Abraão para ser seu servo, Deus disse a Abraão, anda na minha presença e seja perfeito. Gênesis 7, verso 1. E Jesus, quando passou por este mundo, no sermão da montanha, ele ordenou, sejam perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Mateus 5, verso 48. Colocando Deus como norma desta perfeição. Os dons espirituais, segundo Paulo, são dados para o aperfeiçoamento dos santos, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estrutura completa de Cristo. Efésios 4, verso 12 e 13. Ou, como diz na linguagem, Bíblia para todos, ao homem adulto, à medida completa da estatura de Cristo. Então, nós encontramos vários textos que a palavra do Senhor nos aponta que, em qualquer momento da nossa vida, ou nesse percurso da nossa vida, é necessidade de nós alcançarmos a perfeição, ou então estarmos a jornadear no caminho da perfeição. Paulo escreve aos Colossenses, desejoso de apresentar todo o homem perfeito em Jesus Cristo. Colossenses 1, verso 28. Será o desejo de Paulo? Hebreus 6, verso 1, exorta. Prossigamos até a perfeição. Ou procuremos ser adultos, conforme a Bíblia para todos nos descreve. Um segundo aspecto que a Bíblia nos fala sobre a perfeição, ela declara que a perfeição é possível, porque todos esses textos nos provam que é possível. Aliás, esse é o alvo a alcançar. Agora, a questão é saber o que a Bíblia entende por perfeição. O que a Bíblia nos descreve sobre a perfeição? É um ponto onde nós temos que chegar, ou é uma jornada que temos que caminhar? No sentido, nós somos perfeitos em Jesus no instante em que o aceitamos como nosso Salvador. num aspecto, num sentido lógico. Porque quando a justiça de Cristo nos cobre, perante o Pai, nossos pecados são perdoados e Ele não nos vê como pecadores, Ele nos vê como injustos. Mas há aspectos bíblicos da perfeição ligados à justificação e à santificação progressiva, visto que o aperfeiçoamento do caráter continua durante toda a vida. Não é algo que vai acontecer num determinado ponto da estrada para a glória. Ninguém pode chegar e dizer, eu sou perfeito hoje, porque eu caminhei e até agora cheguei à perfeição. O apóstolo Paulo tem uma passagem em que ele diz, deixando as coisas para trás, ele até não, ele até diz, não que eu já tenha alcançado, mas eu deixo para trás as coisas do passado e prossigo para o alvo. Deixa-nos claro que é um processo que decorna a nossa vida, enquanto nós caminhamos. Então, um terceiro conceito bíblico da perfeição está intimamente ligado à glorificação também. Quando a nossa natureza física pecaminosa for transformada no regresso de Jesus, pelo menos 1 Coríntios 15, 50 e 54, nos diz isso, que esse corpo corruptível vai ser tornado incorruptível. Então, quando nós analisamos os textos de Mateus 5, 48, Hebreus 6, 1, Efésios 4, 12 e 13, mencionados acima, falam da dinâmica do processo de desenvolvimento do caráter pela qual o crente se torna cada vez mais semelhante ao seu Pai Celeste. Não há um ponto em que você chega e diz, agora eu já sou perfeito, mas você tem um processo que você vai caminhando a tornar-se cada vez mais semelhante ao Pai Celestial. E o apóstolo Paulo estimula esta dinâmica da perfeição nos cristãos de Coríntios. Veja o que ele diz em 1 Coríntios 7, verso 1 e 3, verso 18. Aqui, resumindo, diz, aperfeiçoando a vossa santidade no temor de Deus, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. E veja o verbo como está colocado, aperfeiçoando. É um processo que vai contínuo. A perfeição, então, é considerada com frequência, para muitos, como uma noção fixa e estática. Algo que você percora e chega e diz, agora já alcancei, já estou. Mas o ideal cristão deve ser definido em termos de um enriquecimento sem fim. Veja como que Jesus falou, ou Deus falou para Abraão, anda na minha presença e se perfeito. À medida que ele vai caminhando na presença de Deus, ele vai alcançando a perfeição do caráter. Ele vai deixando as coisas para trás e caminhando. Então, a perfeição é um caminho a seguir. Em vez de um ponto a atingir, por ser muito limitativo. A perfeição deve ser vista como um estado do qual se progride uma relação que se mantém com Jesus, um modo de vida. É um estilo, uma forma de viver, em que você progride no relacionamento com Jesus. E à medida que você vai progredindo, vai crescendo, você vai alcançando perfeição em tudo o que você faz. Como diz a Bíblia, em 2 Timóteo 3,17, que a Sagrada Escritura é divinamente inspirada para que o homem de Deus possa fazer o quê? Fazer a boa obra em perfeição. Caminhando, fazendo boa obra perfeitamente. Então, a linha dinâmica do desenvolvimento do caráter é infinita. Não há um ponto a atingir que você chegue e diga agora eu já estou. Porque o próprio grande evangelista Paulo disse eu prossigo. Não que eu já tenha alcançado. Mas quem olhasse Paulo antes dessa declaração ou no momento em que ele faz a declaração poderia olhar e dizer assim uau, ainda você não é perfeito, Paulo? Ele disse não, não. Estou no processo. Estou ainda a seguir. Ainda estou a seguir. Então, os cristãos prefeitos vamos aí ver tornam-se meus queridos amigos tornam-se sempre mais semelhantes a Deus sem nunca se tornarem exatamente como Ele. Não. Nós nunca vamos ser exatamente como Deus. Então, tornaríamos Deus. Mas nós continuaremos a ser semelhantes a Deus ou tal como Deus nos criou. Lá em Gênesis diz que Deus formou o homem a sua imagem e semelhança. Sua imagem e semelhança. Conforme a sua imagem. E é isso que a palavra de Deus nos mostra. É um processo que vamos seguindo na nossa vida diária aqui na Terra até a glorificação. E mesmo lá na glorificação vamos continuando aperfeiçoando, aperfeiçoando. Por quê? A perfeição na sua plenitude 100% é só Deus. nós vamos ser semelhantes. Mas algumas pessoas pensam que a perfeição é um ponto que você é atingido. Você chega nesse ponto e agora pode já se exibir. Eu sou perfeito. Não. 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 Mas para você compreender melhor sobre esses assuntos amanhã e os dias seguintes nós vamos continuar a ver ainda como a Bíblia define esses assuntos quanto à perfeição. Para que não seja não fique dúvida para que nós não possamos estar aqui estressados a procurar ver para a nossa vida assim. Já estou ou não estou? Já alcancei ou não alcancei? Lembrem o grande obreiro do Senhor disse ainda não alcançou mas uma coisa ele faz ele prossegue ele prossegue ele prosseguiu até a morte que mesmo lá na morte ele diz que eles sabem quem tem crido e que ele aguarda a coroa né que ele depositou a sua vida aguardando a coroa da vida né ele tinha certeza de que Deus iria lhe conceder né que Deus possa nos abençoar esta manhã e eu quero convidar-te a orar e te pedir que assista as meditações posteriores né que virão vamos orar Deus chamado Senhor e Salvador obrigado porque o Senhor nos deu um processo que é para nós alcançarmos muitos Satanás tem levado muitos a sentirem-se cansados nessa luta espiritual porque tem incutido na cabeça que a perfeição é algo que a gente vai alcançar de um ponto fixo onde a gente olha e diz agora eu já estou mas quando nós estudamos a Bíblia nós encontramos o Senhor a nos indicar que é um processo que vamos seguindo à medida que nos relacionamos com nosso Senhor e Salvador Jesus tornaremos mais semelhante a Ele mais semelhante a Ele de glória em glória até que alcancemos a plenitude da estatura em Cristo Jesus Pai amado abre os nossos entendimentos abençoa o meu amigo a minha amiga que está ouvindo a tua palavra e que todos possam ter desejo de partilhar essa mesma palavra aos demais que precisam de ouvir a tua vontade dá-nos um dia da tua presença guiados pelo teu espírito suplicamos e agradecemos pela fé no nome de Jesus amém apresados Deus te abençoe força e coragem vamos continuar a prosseguir na nossa jornada dia após dia buscando o poder do Espírito Santo e a sua graça para nos suster enquanto a boa obra que Cristo começou Ele irá terminar se nós deixarmos que o Espírito Santo opere a nós Deus nos guarde Nisto Cremas Channel o canal de esperança viva com esperança através de estudos bíblicos estudos proféticos meditações e reflexões neste canal